Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio no meu canal e hoje estamos connosco um convidado muito especial, é o Dr. Nuno Lobo Antunes. Vou só fazer uma pequena introdução para quem não conhece, embora eu pense que a maior parte das pessoas que vão ver a entrevista o devem conhecer. Ele nasceu em Lisboa, é neuropediatra, é licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, recebeu também treino pós-graduado em Portugal e em Nova Iorque, fez um internato policlínico em pediatria, teve também uma residência em Neurologia em Nova Iorque, é diretor clínico do PIN, é neuropediatra especialista em perturbações do desenvolvimento, é autor de vários artigos científicos nacionais e internacionais e também livros, ganhou o prémio Pfizer para jovens investigadores em 1974, 76 e 98 e foi eleito profissional do ano pelo Rotary Club Lisboa Norte em 2013. Portanto, Dr. Nuno Lobo Antunes, muito obrigado por tirar um tempinho para vir ao canal, é um grande prazer tê-lo cá. O prazer é meu, só uma pequena recordação, só uma pequena emenda, eu em 98 não ganho em prémio, faz apenas os meus investigadores, porque até porque nessa altura já era bastante menos jovem do que a gente. Certo, provavelmente fui eu que encontrei a informação errada neste aspecto em algum lado. É o mínimo de detalhe, mas eu não queria deixar passar. Ok, ok, não há problema. Mas está certíssimo. Ok, muito obrigado, muito obrigado por fazer o reparo. Ora, muito bem, eu então decidi convidar hoje o Dr. Lobo Antunes para falar de um novo projeto Lei do PAN que surgiu efetivamente este mês, que é o 984-13, intitulado Asegurar a não-prescrição e a administração de metilfenidato e etomoxetina a crianças com menos de 6 anos de idade e, portanto, estamos aqui hoje para falar nisto porque isto foi noticiado como sendo levado a votos na primeira quinzena de outubro e, portanto, acho que é uma altura propícia para o fazer. Portanto, Dr. Lobo Antunes, em primeiro lugar, poderia dar-nos uma breve explicação acerca do que é a perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, para quem não sabe? Ok, ora bem, a perturbação de hiperatividade com déficit de atenção é a perturbação do neurodesenvolvimento e, portanto, que se manifesta por um conjunto de comportamentos. Eu diria que para as pessoas perceberem bem do que se trata, são crianças que têm dificuldade em se manter tocadas em tarefas que lhe exigem esforço mental. Essa, portanto, um jogo de consola ou ver televisão não cai dentro dessa definição. Muitas vezes os pais perguntam, mas como é que é possível ter um déficit de atenção se ele, por exemplo, na consola ou na internet está horas seguidas? Bom, porque evidentemente é muito diferente estar atento a um jogo de consola que exige muito menos esforço de concentração, é muito mais apelativo do que uma aula de português que eu estou a fazer exercício mental. Bom, essa é a primeira condição. Dificuldade em se manter tocados em tarefas que exigem esforço mental. Essa dificuldade tem que ser desproporcionada em relação àquilo que é habitual nas crianças da mesma idade. Evidentemente nós não exigimos o mesmo tipo de concentração para uma criança de 5 anos, como exigimos 11% de 16. a criança. Bom, essa dificuldade tem que ser testemunhada, documentada por um conjunto de pessoas diversos. Os pais adultos de baixo de casa, os professores nas aulas de privar e as pessoas afirmarem que não há dúvida nenhuma de que ele tem essa dificuldade. Em terceiro lugar, e é muito importante que frisar este ponto, essa dificuldade tem que atingir proporções que prejudiquem a criança. Prejudiquem não só no seu rendimento académico, mas também na sua qualidade de vida ou na imagem que criam de si mesmos. Pode prejudicar a qualidade de vida, por exemplo, porque se eu demoro duas horas a fazer um trabalho por causa de principalmente uma quarta hora, foi naturalmente a retirar tempo às minhas atividades envolvidas. Se, por causa da minha desatenção, eu tenho duas horas com a mãe ao meu lado, já depois do dia de trabalho, que ela já está exausta, por exemplo, e cria conflitos constantes, interfere com a sua qualidade de vida. Estas são os três, digamos, os três aspectos essenciais da técnica. Depois há uma outra pergunta que deve ser feita, que é, existe alguma razão contextual para explicar esta desatenção? Ou seja, estão os pais a divorciar? Há um avô que está com uma doença terminal e que era a que levava a criança à escola? Enfim, existem alguns outros fatores. Portanto, se a resposta à pergunta esta pergunta for positiva, ou seja, sim, tem dificuldade de se manter concentrado em tarefas que dizem esforço mental mais do que estende da mesma idade. Sim, há várias pessoas a afirmarem que é desta forma. Sim, claramente o prejudica e não existe outra explicação. O ponto de vista também, não tem a preocupação de hiperatividade com defesa de atenção. Devo sublinhar que é possível ter serviço de atenção sem hiperatividade. Por isso é que eu estou a focar especificamente no aspecto da desatenção. É uma preocupação que tem origem biológica. Nós já sabemos que provavelmente se deve a um desequilíbrio químico na parte do ópera frontal, na parte mais anterior do cérebro. E sabemos que a componente genética é absolutamente essencial. Se alguém tem um déficit de atenção, chamada DHDA, se alguém tem que ter DHDA, a probabilidade de que cada filho tenha também é de cerca de 50%. O imprint genético é a força da genética nesta população, tem a mesma dimensão que tem para a estatura. Nós percebemos os pés altos, os pés baixos, os pés baixos. Pois bem, é o mesmo tipo de impacto. Com tantas razões biológicas e a base biológica da perturbação, que, aliás, está registada, digamos assim, no manual de diagnóstico de danças mentais da americana, que se chama DSM-5, não deixa qualquer dúvida quanto à natureza biológica da perturbação e não à sua, digamos, origem na sociedade moderna. Muito bem. E esse último ponto é interessante que tenha referido relativamente ao facto de não ter origem propriamente na sociedade moderna. Porque um dos pontos que é referido pelo PAN, precisamente neste projeto de lei, é de uma forma a dar a entender como se fosse uma espécie de conspiração. É que nos últimos tempos ou em tempos recentes tem havido um aumento do número de diagnósticos de PHDA, mas isso aí não se deve necessariamente a erros de diagnóstico. Com certeza. Esta é uma doença, se quisermos, da observação das sociedades civilizadas, ou mais civilizadas, mas é sobretudo pelo reconhecimento maior e atenção maior que nós temos ao sucesso académico dos nossos filhos. Há relativamente pouco tempo eu fui a Maputo falar sobre estas questões a uma escola portuguesa e fui entrevistado pela RTP África e o entrevistador disse-me O senhor vem falar deste sistema de um país onde as pessoas morrem de fome. Há o quarto país mais pobre do mundo. Parabéns. Evidentemente que naturalmente em Moçambique as questões da hiperatividade não são as mais para mentes. Com certeza outro tipo de doenças é mais para mentes. Mas tendo nós resolvido muitas das questões de saúde em relação à infância e adolescência principais, naturalmente voltamos para a qualidade da educação e da saúde mental das nossas crianças. A sociedade mudou muito. Neste momento temos escolaridade obrigatória até os 18 anos. Isto significa um aumento da massa de estudantes brutal depois do 25 de abril. Por outro lado o sucesso escolar e académico das mulheres e das rodarigas passou a ser tão importante quanto eram dos rapazes. Ora isto não era verdade apenas há umas décadas atrás. As pessoas tinham menos cuidado com o desenvolvimento académico e o sucesso profissional das mulheres. Hoje em dia não é assim. Por outro lado as famílias são mais pequenas. Portanto, em uma média de famílias de 6 ou 7 crianças, quando não eram 11 ou 12, evidentemente que não podiam se preocupar muito com os estudos. Já não é assim. Eu entrei em medicina com uma média estrondosa de 11,7, por dizer meio a brincar, que hoje em dia não andaria nem para ministro. Bom, agora bem, hoje em dia se quer entrar em medicina tem que ter, ou outras tem que ter numérias superiores a 18. Bom, e portanto a população está muito mais educada, está muito mais atenta. Os professores e pais estão, médicos, estão muito mais informados. E portanto, o número de diagnósticos provém de uma sociedade mais atenta às suas crianças. Mais atenta às suas dificuldades e que naturalmente quer o melhor para os seus filhos. Eu creio que isto é claro. Quer dizer, eu penso que se nós olharmos num número de décadas para trás, quem não dava para a escola saía do sistema educativo. E portanto, hoje em dia permanece no sistema educativo e a precisar de resposta a essas crianças, dar resposta a esses óculos. E portanto, é a mesma coisa, sei lá, se pode dizer que também há muito mais prescrições de óculos. Antigamente havia o caixa de óculos na turma, não é? Que era vítima de bullying, porque era um. Na verdade, hoje em dia, sei lá, eventualmente 10% usarão óculos. Portanto, porque são reconhecidos mais rapidamente, mais facilmente e tratados mais corretamente. Portanto, isto é um sinal de que a sociedade melhorou, progrediu e tem mais atenção às suas crianças. Exatamente. E agora, vamos passar então a falar um bocadinho acerca dos medicamentos que são o alvo preferencial do PAN neste projeto de lei, que são o metilfenidato e a tomoxetina. Portanto, aquilo que eu lhe gostaria de perguntar é se faz algum sentido o PAN escolher estes dois medicamentos em primeiro lugar e depois, uma vez tendo escolhido, alertar para o facto de que talvez eles estejam a ser prescritos em idades que não são adequadas para o efeito, neste caso a crianças menores de 6 anos, e também, que é uma pergunta que eu acho importante associada a isto, que é se realmente há linhas de orientação para dar primazia à hipótese medicamentosa de tratamento desta condição, ou se começa talvez por outras vias e depois então, se não der resultado, passa-se à medicamentosa? Ora bem, se há razão para o PAN ter escolhido esta medicação, há com certeza, o que não significa que as razões sejam boas. Claro. Em primeiro lugar, eu acho que há mistificação de que esta é uma doença da sociedade, que os pais e professores basicamente não têm paciência ou tempo ou disponibilidade para lidarem com os seus filhos, e portanto que os amarram num colete de forças químicos. Bom, em primeiro lugar, eu acho que isto é absolutamente falso, acho que a qualidade que os pais dão às suas crianças atualmente é muito maior do que eram as gerações atrás, mas muito maior, com muito mais cuidado, procurando dar-lhes do melhor, é isso que eu vejo, até porque são mais educados, têm mais tempo rico, não têm que lutar com tarefas do cotidiano difíceis, e portanto, de facto, nós cuidamos melhor dos nossos filhos, dos nossos pais, cuidamos de nós e dos nossos avós e dos nossos pais, não têm a mais pequena dúvida a esse respeito. Bom, e portanto, isto vem de uma ideia falsa, não é verdade, de que existe esta prepotência de tratar uma doença imaginária, não é verdade, e de quimicamente amarrar as crianças. Nada de mais falso, nada de mais falso. Eu não tenho um caso, e tratei provavelmente milhares de crianças, em que alguma vez tenha proposto uma dedicação a uma família, e que ela não engola em seco cinco vezes, e que eu não percebo um ar de angústia antes dessa decisão ser feita. É preciso ver que exige uma enorme coragem, e é sempre com uma grande sensação de aflição e angústia que os pais se sentam à minha frente e me dizem que o meu filho tem um problema e eu não recebo de angústia. É um problema de comportamento e eu não recebo de angústia. É preciso, passam-se meses ou anos de reflexão, de excitação, portanto, nunca é uma decisão fácil. Esta ideia de que, por dar cá aquela parte, os pais tendem para um médico dar um medicamento ao filho, que de alguma forma modifica o seu comportamento, é uma ideia absolutamente absurda. E é, digamos, um insulto ao sofrimento e à angústia de milhares e milhares de filhos. E, portanto, é para mim extraordinariamente doloroso assistir a estas afirmações que, aliás, se repetem todos os anos, vindas sempre mais ou menos dos mesmos quadrinhos. É uma doença, é uma perturbação de origem médica, biológica, que é para ser dietada, lidada, gerida, pensada, pelos médicos. Não é por deputados, nem é por professores, nem por lhe dizer até, nem por psicólogos. Porque, evidentemente, os psicólogos não têm preparação para administrar medicamentos, não têm preparação farmacológica, etc. Não sabem, nem podem saber. Eu costumo dizer que ter opinião dá imenso trabalho, imenso trabalho. São precisos de anos de estudo, de experiência, de reflexão, de casos, não é? Para verdadeiramente formar uma opinião, adquirir uma experiência. E, portanto, quer dizer, esta ideia de que se pode, alguém, toda a gente tem direito a uma opinião, não é verdade. Toda a gente tem direito a ser respeitada. Mas as opiniões das pessoas, só de quem verdadeiramente tem algo a dizer sobre o assunto, deve ser respeitada. As outras não valem a pena. De uma maneira que eu não opino sobre engenharia eletrotécnica ou outras questões, porque não tenho preparação. E ouço um cor de voz, de pessoas impreparadas, não é verdade, falarem sobre este tema como se tivessem elas conhecimento. E é dramático por várias razões. Em primeiro lugar, porque as famílias que, naturalmente, têm crianças com estes problemas e que sabem o impacto que teve nas suas vidas e o impacto fantástico que teve muitas destas crianças, não têm voz. E não têm voz porque não querem revelar, não é verdade, nem se sentem no direito de revelar identidades dos filhos e tudo mais. E, portanto, essas vozes estão silenciosas, estão silenciadas, não é verdade. E, portanto, aquilo que se ouve é sobretudo de pessoas que estão desinformadas e que parece que formam grupos de opinião, um bocadinho como acontece nas redes sociais, não é verdade. Para bem, passar este tipo de conhecimento, passar este tipo de pseudo-informação para as leis do nosso país e para o Parlamento é, do meu ponto de vista, absolutamente lamentável. E devo dizer que há muitas outras coisas com que, efetivamente, se calhar a sociedade se devia preocupar. A prescrição exagerada de antibióticos é um problema muitíssimo mais grave. E eu devo também dizer que, acho que mesmo em relação às medicações psicotróficas, antigamente psicotróficas, que os neuroléticos antipsicóticos, do meu ponto de vista, e aquilo que eu acredito, são prescritos de uma forma muitíssimo mais exagerada, muitíssimo menos sustentada, do que um de teu feridado. E, portanto, do meu ponto de vista, não faz nenhum sentido. Por outro lado, quer dizer, vamos a ver, eu até acho que a ordem dos médicos, uma palavra a dizer, porque, quer dizer, é a mesma coisa que os deputados dizerem que as pontes não podem ser feitas com um determinado tipo de cimento, não cabe, não cabe, não tem forma de verdadeiramente poderem discursar, bem refletir sobre o problema, porque não é da sua competência. Não têm essa formação. E, portanto, eu acho que isto é basicamente, digamos, é uma coisa extraordinária. É como se ser de esquerda exigisse o pensar de perturbação como sendo uma doença da sociedade, e ser de direita é entendê-la como do ponto de vista biológico. Mas, cara bem, a ciência não se faz dessa maneira. O conhecimento não se faz dessa maneira. E, portanto, é uma visão completamente absurda em relação a um problema que é biológico na sua origem. E eu acho isto um precedente gravíssimo. Gravíssimo. Quer dizer, porque daqui a pouco temos outras leis, por exemplo, os médicos de administrar, de admitir pertensores, quer dizer, a quem tenha menos de 40 anos, não faz sentido. Esta é uma opção médica. Qualquer medicamento que é dado, é dado depois de uma avaliação risco-difícil. E porquê que, de um lado, temos o impacto, os riscos possíveis do medicamento, os efeitos adversos, mas, do outro lado, temos também o impacto da doença e o que é que ele vai causar. Portanto, é desta avaliação que aqui é melhor que um médico decide, caso a caso, caso a caso, se se justifica ou não a administração do medicamento. Essa decisão é uma decisão partilhada, deve ser partilhada com a família. Ou, eventualmente, com a criança e adolescente dependentes da sua idade. Isto não é uma decisão para a qual o Estado tenha de se excluir. De forma alguma. Até porque, como digo, há sempre exceções a uma regra. Uma regra geral. Sim, é verdade. Em geral, nós não queremos medicar crianças pequenas, sobretudo, abaixo dos 6 anos e idade ainda pré-escolar. É verdade. São raros os casos em que entendemos que existe essa indicação. Mas, há casos em que, efetivamente, de todas as escolhas, esta é a melhor. E, portanto, é melhor, naturalmente, se ensaiou outras estratégias comportamentais, etc. Mas que não deram resultado. Ou não deram o resultado que se pretendia. E a consequência da PHDA para aquela criança e para aquela família, ainda tenha 5 anos ou até 4, não é verdade, exige uma solução. E esta é, pode ser, a meditação pode ser a melhor solução para a intensidade daquele problema e para aquela família. Vou-me lembrar de um caso em que eu senti, até a criança de idade de 4 anos, em que a criança pôs-se em risco diversas vezes. Quer dizer, andou-se por 2 vezes do lado de fora da janela, atravessou uma avenida, enfim, com imenso trânsito, correndo largando da mão. Quer dizer, a família estava em desestruturação porque verdadeiramente o impacto que tinha no cotidiano familiar era imenso. Está bem, evidentemente que nestas circunstâncias era o que faltava que houvesse uma lei que me dissesse, eu pensei bem, eu que sou perito no problema, que tenho experiência sobre o problema, que tenho milhares de crianças medicadas que digam para este caso. Eu entendo que devemos ensaiar a meditação e posso proibir de o fazer. Coisa que não faz, não tem peixe na cabeça. Tem peixe na cabeça é uma coisa que eu acho verdadeiramente extraordinária. sabe o que é que eu acho? Eu costumo dizer que a ignorância é atrevida. A ignorância é atrevida. E este é um exemplo claro de ignorância que se atreveu, não é verdade, a propor um disparate para ser discutido na Assembleia. Eu creio que haveria, com certeza, tempos melhores que bem mereciam a atenção dos nossos deputados. Sim. Oh, doutor Lovando, desculpe de estar a interromper, mas também como já não temos muito mais tempo, eu gostava de ouvir durante muito mais tempo, mas infelizmente... Mas, ora bem, eu tinha só mais duas perguntas para si, uma um bocadinho mais longa e outra já mesmo só para terminarmos, que é o seguinte. Portanto, daquilo que tenho dito, aquilo que eu depreendo é que, portanto, nesta situação nem pais, nem políticos, nem professores, nem pessoas que não tenham formação adequada deveriam propriamente emitir opinião sobre o caso, porque não têm meios de avaliar, meios teóricos para avaliar corretamente esta situação relativamente a estes fármacos e mesmo à PHDA no geral e etc. Portanto, há neste momento algo em termos, seja de literatura médico-científica, seja de práticas clínicas, seja mesmo orientações que provém de entidades reguladoras da saúde, e isso até é interessante, preocupando também, invoca esse argumento de algumas entidades reguladoras da saúde a nível internacional, que curiosamente não indicam o mesmo que eles indicam, que é de proibição desse tipo de fármacos aplicados a crianças com idade inferior a 6 anos, mas sim, dizem que deve ser dada prioridade nestas idades em intervenções psicológicas, portanto não excluem a possibilidade de utilizar estes medicamentos, mas quer dizer, há alguma fonte científica neste momento credível que indique que tenha algum cabimento estar a propor a proibição destes medicamentos aplicados a estas idades? A informação dos pais e dos professores é essencial. Eu não posso fazer um diagnóstico sem a informação dos pais e sem a informação dos professores. Eles são essenciais no processo. ao fornecerem-me informação daquilo que é o comportamento da criança em casa e na escola. Eu não posso avaliar a criança pelo comportamento do meu gabinete de consulta, porque ele pode ser completamente distinto daquilo que se passa em casa e que se passa na escola. Portanto, o trazer para dentro da decisão terapêutica da família e da escola faz todo o sentido. Mas atenção, aquilo que eu faço é aconselho, explico prós e contras e depois a família naturalmente tem o direito de aceitar ou não a minha recomendação. Na última análise, são eles que têm de aceitar e dizer que sim, não sou eu que posso impô-la, nem bom impor, digo é, perante a informação que me foi dada pelos pais e pelos professores, perante essa informação, chegam a uma conclusão diagnóstica. Tenho uma medida do impacto. A enorme maioria destas crianças fazem avaliações psicológicas aprofundadas e depois de recolhida toda essa informação, então eu decido ou então eu faço uma sugestão terapêutica, uma recomendação terapêutica. Porque depois as pessoas estão inteiramente livres de aceitar ou não, de refletir, de ensaiar ou de acordar, enfim, depois o caminho será diverso para cada um. Mas é sempre um caminho de mãos dadas com pais e professores. Agora, eles não devem é, teoricamente, sem ser do caso pessoal que conheçam, na verdade, emitir opiniões gerais sobre o que se deve fazer neste tipo de situação. Isso é que, de facto, não faz nenhum sentido. Bom, voltando às questões da idade. Ora bem, a metilfenidade, sobretudo, que é um medicamento com mais experiência, a experiência maior, sim, de facto, a idade, sobretudo a idade escolar e adolescente. Essa é a experiência maior. Mas já existe um conjunto de estudos, nomeadamente um chamado PATS, que se dirige especificamente à intervenção farmacológica em crianças abaixo dos seus docesos. E os resultados são muito encorajadores quanto à eficácia e segurança. E, portanto, mesmo baseado nesses estudos que já existem, que, em situações particulares, naturalmente que optamos pela administração a essas crises. Evidentemente, quanto mais jovem é a criança, mais cuidado e mais prudência, naturalmente, se tem em mexer, digamos assim, com os sistemas neuroquímicos do cérebro. Bom, e naturalmente que, em crianças mais pequenas, ensaiamos sempre outro tipo de intervenções. Mas é muito importante que ao lado haja esta arma para ser utilizada nos casos em que essas intervenções não sejam bem sucedidas. Ela está lá, é para ser usada. Em casos que ocorrem particulares, depois de ponderada atenção, depois de medidos todos os aspectos positivos e negativos. Mas ela está lá e deve lá continuar. Exato. Ok. Então, só para terminarmos, já agora aproveito porque há uma parte muito curiosa também deste projeto de lei, que é uma passagem em que o referem a si, efetivamente, e que eu vou passar a citar. Perante o aumento da utilização de metilfenidato, vários médicos e psicólogos têm reconhecido publicamente diagnósticos errados e prescrições indevidas. A título de exemplo, o neuropediatra Nuno Lobo Antunes admite receber muitas crianças medicadas de forma errada para o problema errado. Ora bem, tendo em conta que utilizaram esta sua situação para colocar, num contexto desta lei, podemos dizer que ela poderá ter sido tirada do contexto em que a disse? Ora bem, foi tirada completamente do contexto. Em primeiro lugar, essa afirmação é retirada de uma entrevista que eu dei ao Diário de Notícias e em que, já na entrevista em si, as frases são, de alguma forma, selecionadas e um bocadinho costuradas. Mas, parece-me claro, mesmo no texto do Diário de Notícias, eu me estou a referir a um medicamento diferente. Estou a referir à Risperidona, que é um antipsicólogo, que é um neurolético. Em que, de facto, na minha opinião, é muitas vezes utilizado de forma errada. Eu diria até que muitas dessas crianças mereceriam mais de uma disciplinidade, provavelmente, do que da Risperidona. Portanto, já de si, uma entrevista dada a um jornal é, de alguma forma, uns certos selecionados. Mas, depois, aquilo que o PAN faz, é ir buscar essa frase, que era referente a outro medicamento, e aplicá-lo neste do Diário de Notícias. Isto é, obviamente, um abuso grosseiro. E, devo dizer, que tive o cuidado de, para já, tentei, tentei várias vezes para o Parlamento, para a Assembleia da República, no sentido de me ser feita a ligação ao grupo parlamentar. Não ao grupo, é só uma pessoa, mas ao seu gabinete, digamos assim. Nunca fui atendido em, talvez, uma meia dúzia de chamadas que se tentei. Bom, atenderam-me rapidamente da Assembleia, mas, depois, o telefone de lá de lá, com outro cor, e ninguém entende. E, há mais de uma semana, enviei um e-mail, respondo as minhas razões, pedindo qualquer espécie de esclarecimento, e ainda não me foi a resposta. Não obtive qualquer resposta. Portanto, quer dizer, este é o processo. Retiro uma frase que eu disse fora de contexto, para argumentar o oposto daquilo que eu penso, e depois eu escrevo para tentar explicar o meu ponto de vista, e ninguém responde. Eu fico assustadíssimo, assustadíssimo, com a possibilidade de haver mais propostas de lei neste país, que são feitas com este amadorismo, e eu diria até, não sei muito bem que termo, que termo utilizar, mas que há um abuso de confiança, há um abuso qualquer, isso assustou. Ok, muito bem. Pronto, Dr. Lobo Antunes, efetivamente o nosso tempo chegou ao fim por hoje. Foi uma entrevista muito interessante, e agradeço muito também, principalmente, ter prestado este último esclarecimento, já que se refere diretamente a si, e portanto também para as pessoas perceberem um pouco como às vezes as pessoas jogam com estes malabarismos, digamos assim. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por ter tirado o tempo para vir ao canal. Eu sei que está muito ocupado, e portanto foi um prazer tê-lo cá connosco. Foi um gosto. Eu espero que consiga, mais do que eu, ou seja, que consiga fazer chegar a minha voz a alguém que, dentro do Parlamento, dê a conhecer aos senhores deputados aquilo que é, no fundo, a verdade que tal a conhecemos em 2017. Ok, vamos fazer por isso, vamos fazer por isso, e principalmente antes deste projeto de lei ser votado, porque se passasse realmente seria uma pena, para dizer o mínimo. Portanto, Dr. Louvantunes, mais uma vez, muito obrigado, e foi um grande prazer. Obrigado. Olá pessoal, muito obrigada por assistir este vídeo até o final. Eu também gostaria de pedir-vos de prestar uma visita à minha página de Patreon, e ver se vocês podem fazer um pedido lá. Eu realmente estaria agradecido por isso. e, finalmente, eu gostaria de dar um grande obrigado a meus patrões, Karen Litzke, Anne Blanche, Per Helga Larsson, Lau Guerrero, Chantal Gelinas e Jim Frank. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.